Você não trabalhou, né, no corporativismo, carteira assinada ali, né, Tigrão? Numa empresa. Cara, quando você entra numa empresa, Tigrão, você descobre que existe a vida, a faculdade, né? E existe o emprego. E que a grande maioria das pessoas que estão empregadas, elas não fazem o que é necessário pra empresa ir melhor, pras coisas ir melhor. Elas fazem o que é necessário pra se manter empregada, tá ligado? E eu acho que hoje no CS tem um pouco esse método, tipo assim, você não tá querendo só ser campeão, ou competir, ou alcançar os seus sonhos. Você está querendo apenas se manter empregado. E você vai fazer tudo o necessário pra simplesmente cumprir esse objetivo, tá ligado? Ah, mas eu preciso chegar cedo? Depende. Se eu for me manter empregado e ter que chegar cedo, eu chego. Se não precisar, eu não chego. Eu preciso ser amigo de alguém, eu viro amigo de alguém, tá ligado? Eu preciso não reclamar com o trabalho ruim do meu companheiro. Não, se é só pra me manter empregado, eu não reclamo, entendeu? Você só faz o que é necessário pra se manter empregado. Porque você tá ganhando bem. Ah, isso é gode. Isso é gode, isso é a realidade, né? O seu compromisso individual sempre vem antes do seu compromisso coletivo. Salve clã, tô aqui pra falar rapidão sobre a Hellcase, a nova patrocinadora do canal. A Hellcase, eu acredito que vocês já conheçam, é um dos sites de abertura de caixa que tá mais tempo no cenário, então eu acredito que você já viu por aí. Na Hellcase tem diversas caixas pra você abrir e você também pode fazer upgrade. E no link aí do comentário fixado, clicando nele, você vai entrar com o meu cupom, vai ajudar demais o canal e ainda vai ganhar um bônus no seu depósito. E além disso tudo, a Hellcase, em parceria com o canal, tá fazendo o sorteio dessa WP Headline e dessa M4A1S Nitro. Pra você participar, é só entrar no link aqui pelos comentários, fazer um depósito mínimo, abrir a caixa aqui do lado e pronto. O sorteio será feito pela própria Hellcase, então entra aí no link e vamos participar. FURIA 3-0. 3-0? 3-0. Legal! MIBR 3-0. Cara, você vai, faz toda uma argumentação pra isso, tá ligado? Mas vai, PEN. 3-1. Ah, caraca, nem sei que ia dar pra passar mais um 3-0, cara. Só não passa porque a matemática não permite a Pocão, senão era 3-0 também, né? Cara, qual vai ser a final do Major, meu amigo? Mouse e Vitality. Ah, porra. Ele quebrou a história, porra. Pô, tem um... Pô, esse povo chinês, eles são muito impressionáveis, né? É muito legal isso, velho. É, o nome disso é comunismo, velho. Ele não tem muita coisa, não é? Pô. Vai, 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 vai! Mete, mete! Mete, mete! Vai! Cadê? Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Toma, 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 toma! Vai morrer na faca! Você vai morrer na faca! Você vai morrer na faca! Vai cair! Ai, velho! Eu acho que falta suor no CS, Pritigrão. Se o pessoal estivesse suando, se fosse 10 mais... A gente já conversou disso. Homens suados, né? Correndo pra lá e pra cá, dando a vida. O pessoal estaria mais... Se cobrando mais, velho. Pô, a gente conversou isso não faz tanto tempo. Se no CS todo mundo estivesse excitado, suado e molhado, tá ligado? Muitas coisas seriam diferentes, velho. Pode, pode pedir. Nossa, tem muita marca aquela madeira. Eu já me perdi na marca. Nossa. Hum, virão. O chat pediu esse round. Mal pedido. O que é isso? Não, não. Ué. Agora já foi, Tigrão. Muito mal pedido. Agora já foi, velho. Não, pô. Esse cara tava todo... Esse cara tava todo espanando, pô. Porque, velho, o VP tava ganhando de 11 a 5 do Big e entregou... Mano, eu não vou perdoar o Jamie por um bom tempo. É, sério. Tô muito pá no Jamie, velho. Velho, enquanto... Como é que ele deixou tomarem a boca dele, saca? Exatamente, velho. Mano, eu tô, porra, decepcionado. Aonde que ele deixou um cara, com todo o respeito, o Lelec é God, mas ele não... Pô, aonde que ele deixou um cara de fora entrar no barraco dele e começar a falar como que as coisas deveriam andar por ali, tá ligado? Eu não sei, velho. O Jamie, ele perdeu a mão, velho. G2 e FaZe. Aqui é FaZe e o Nico nunca vai ganhar o Meidu. Ah, que isso, cara. Coitado. Nave e Pen. A Pocah. Aqui é nave. Ah, cara. Já... Infelizmente. Ué, cara. Infelizmente. Infelizmente. Porra, tomou todas e na hora da saideira você fala, não quero a saideira não, chefe. Preciso ir pra casa. Porra, cara. Tô quase gorfando, pô. Ah, mas vamos tomar essa saideira, cara. Não, vou tomar, vou passar a mão. Tá, tá, beleza. Não, não quero, não quero. Continua, continua. Mongols e Fúria. Mano, isso aqui é um espanco. Que, assim, eu vou fazer uma maneira de conversa. É 13x2 e 13x7. Perder dos dois pistons. Pro Mongols. Ah, não, não, não. Isso aqui eu não aceito. Isso aqui eu não aceito. Porra, que isso, cara? Fúria e The Mongols no playoff de Major, cara. Fúria, focão. Mas é um 2x1 no estrelíssimo drama. Acabando o jogo, começando 3 da manhã, acabando 7 e meia. Pode, pode. Ele nem sabe o que tu quer falar. Não sei, só que eu vi os caras falando e ninguém falou, então. Porque a gente treinou com esses caras aí recentemente, aí algum dia, sei lá, um, dois mapas, não lembro. E eu fiquei muito puto, porque os caras ficavam correndo pra lá e pra cá, trolando, passando smoke. E aí nós perdíamos os rounds, nós íamos pra review e o Bitty ficava, não, mas eles fazem isso no camp, não sei o quê. Aí eu falei, mano, Bitty, esses caras não fazem isso no camp. E eu sempre falo, mano, quando nós pegar esses caras no camp, eu quero ver eles fazerem o que eles fazem no treino. Fizeram? Óbvio que não, né? Não fizeram. No treino era passando a smoke do muro, comendo. Aí chega no camp, é só da base, em cima do BTT, segurando o flash, ali o cara escondido do bike. E de TR, a banana é deles todo round no treino, né? E do CT, você vê o que aconteceu. É isso aí. A Nuke é só brincadeira também, né? Pelo amor de Deus. Que beleza, velho. Sério mesmo, fico muito feliz, velho. Ficou com raiva mesmo, velho. É, e nós já tava puto já, queria mostrar pro Bitty que eu tava certo. Eu queria ganhar, não, nem pra mostrar pro Bitty que eu tava certo mesmo. Adoro ganhar na discussão. E aí amassamos os caras só por causa disso. O BBR, ok? Ok. Vai com o presente, hein, minha? Tô. Então, ó, peraí. Não, já vou dar. Já acertou. Não, mas vamos falar alguma coisa. Só pra... Já acertou o G, o drop. Who is the op of MIBR? Oh, the op of MIBR. Sorry, my English is not good. Acertou! É, look like him. Mas teve um cara que falou uma coisa sensacional. Amigão, se a Gamer Legion ganha de mouse, face e nave no MMD3, você estaria internando a gente por colocar a Gamer Legion no Tier 3, tá ligado? Só que não foi a Gamer Legion que fez isso, foi a Fúria, tá? Mas já que é a Fúria, não vale porque é só a primeira fase. Então, assim, também, vamos balancear, né? Vamos balancear. Fúria te heresce aqui, com certeza. Desce um e a gente fecha. Não, não, brincadeira. Te heresce, não. Mas, ô, faça esse exercício. Faça esse exercício. Esses malas sem alça aí que fica pagando de que assiste todos os times da Europa e aos puta dos malas sem alça. Se a Gamer Legion tivesse o resultado que a Fúria tem, o que que esses caras iam estar encher no saco, encher no saco, tá ligado? Pelo amor de Deus, cara.